Mas tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, prontas pra dica de hoje? É um laço fácil, lindo, tá? E super rápido de fazer. E leve, gente. E mega econômico. Fiz ele no bico de pato e fiz ele no arquinho também. Olha que lindo. Dá pra fazer ele na tiarinha, tá? Fica maravilhoso. Super fácil de fazer. Bom, esse laço aqui é o laço Nonô, tá? Eu vi ele no canal de uma gringa. E vou estar chamando assim porque a partir de hoje, meninas, muito importante, tá? Eu vou estar colocando o nome aqui no canal mediante a coleção que eu estiver colocando no Insta pra que seja de fácil acesso para as minhas alunas poderem estar encontrando o modelo do laço, tá? Bom, não significa que seja o nome do laço de origem, mas vai ser pela minha coleção. Então, conforme eu vou estar colocando a coleção no Insta, vou estar colocando também o laço aqui no canal, tá? Mas vou estar dando crédito no canal que eu vi e falando também do nome original. Deu pra entender? Então, vamos lá, gente, porque o passo a passo é muito rápido. Porque pra fazer ele, eu vou fazer ele no bico de pato, tá? Mas o acabamento é a mesma coisa. Então, vamos lá? Eu vou precisar, aqui eu vou estar usando o bico de pato 6,5, ele já está encapado. Estou trabalhando com a fita 233 da Sandy. Essa etiquetinha de couro é da C-Republic, tá? Vou estar usando dois pedaços da fita estampada de 38mm, que é a número 9. De 9 centímetros. Ó, dois pedacinhos. Um pedaço para a base da 233 da Sandy. Número 9. Ó. De 1 centímetro, gente. Tá lá? Ó, deixa eu voltar lá, 51 centímetros. Pra fazer a base, eu vou fazer o cruzado no gabarito de 11 centímetros. Então, será um só desse aqui. E pro laço de cima, serão dois. Da fita número 9, 233. Na medida de 28 centímetros, tá? Então, vamos embora pro passo a passo. Então, ó. Eu vou começar com a base, tá? Você vai pegar uma ponta e colocar dessa forma aqui, passando essa parte do meio. Isso. Você vai virar pra trás, tá? Aí, então, aqui eu vou botar um bico de pato. A parte de trás é retinha. A parte da frente descendo, reta, subindo. Isso aqui é o cruzado. Agora, nós vamos para os pontos, tá? Que tem um detalhe aqui no ponto, tá? Nós vamos dar seis pontos apenas, ó. Uma. Um. Dois. O segundo já vem cá no meio. O segundo já vem cá no meio. Aqui eu vou pegar esse resíduo aqui, essa sobra. Vou cortar. Agora eu pego, ó. Deu uma cilada. Puxo. E volto, gente. Essa vozinha de fundo é o tudão, né? Vocês já estão acostumados. É. Então, ó. Vou cortar. E a base já tá pronta, tá? Desse jeitinho aqui. Agora vamos lá. E pro laço de cima, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer essa marcação no meio, tá? E a mesma coisa aqui. Com as duas pontas seladas, tá, gente? Ó. Prontinho. Os dois meios estão marcados. Agora, ó. Tem posição a fita, tá? Então, eu vou marcar desse jeito aqui. Aqui. Desse jeito. Desse lado. E aqui. Desse lado. Ela tem que tá virada uma pra outra. Os desenhos têm que estarem assim, ó. Ou de cabeça pra baixo. Mas é mais fácil pra poder você prestar atenção desse jeito aqui. Então, ó. Eu vou colocar esse desenho virado pra cá. Ali, ó. E vou fazer isso aqui. Centralizando o meio, tá? Ali. Coloquei marcação com marcação. Aí, eu pego um alfinete. E vou colocar assim, ó. Pra segurar. Agora, eu pego essa marcação. E vou colocar nesta posição. Isso aqui você vai fazer quando for fita temática. Vai tá encontrando uma marcação com a outra. E a fita virada pra mesma posição, tá? Então, ó. Vou botar pra vocês verem aqui, ó. Coloquei o alfinete pra segurar. E aqui, ó. Ficou desse jeito aqui. Tá vendo, ó. Se não for temática, é só você seguir fazendo sem esse detalhe. Então, vamos lá. Vamos montar agora. Pra montagem não tem mistério não. Você vai pro mesmo lado, ó. Eu vou pegar essa pontinha aqui. Vou dobrar pra baixo. E vou dar uma selada aqui. Ali. Agora, eu vou pegar esse outro lado, bem aqui na ponta. E vou fazer a mesma coisa lá. Jogar pra baixo. Bem pra baixo. Tá? Aqui, ó. Cruzando aqui. Vou fazer isso aqui. Tá? Feito isso, eu vou botar um bico de pato aqui. E o outro aqui. Ali. Agora, eu vou pegar essa ponta daqui, ó. Vou trazer aqui atrás. Bem no meio da marcação ali, tá? Vou pegar essa ponta. Eu vou trazer aqui. Não... A fita não vai ficar uma sobre a outra, não. Ela vai ficar uma do lado da outra. Olha como ficou atrás. Aí, eu tiro... O bico de pato aqui, ó. E coloco. Segurando todas as fitas ali. Ficando desse jeito aqui em cima. E aqui atrás. O mesmo nós vamos fazer com essa daqui, tá? Vou jogar pra cá. Vou dar uma seladinha aqui só pra marcar ali, ó. Prontinho. Vou jogar pra trás. Vou dar uma selada só pra marcar ali, ó. Agora, eu pego essa ponta, trago aqui no meio da marcação. Pego essa aqui, trago também no meio. Ela só, jogo ela pra trás mesmo. Dobro pra trás ali. E ficou desse jeito aqui, ali. Prontinho. Agora, vamos pra linha Avo. Então, eu vou pegar a agulha e a linha, tá? E vou dar dez pontos, gente, tá? Ó. Começando por cima. Um. Aqui, ó. Um. Dois. Três. Três nessa parte. Aqui, você arruma toda a fita bonitinha, ó. Quatro. Ele já pula pra cá. Tá? Aqui pro meio. Quatro. Agora, ó. Cinco. Eu já vou ver bem aqui. Esse ponto aqui de cima já é largo, tá? Cinco. Ali, ó. Aqui, ó. Seis. Sete. Ó lá. Oito. Nove. Dez. Ficou desse jeito aqui, ó. Parte de cima. Parte de baixo, tá? Aí, eu vou pegar, vou puxar, fechando, tá? Ali, ó. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Seguro, bem firme, gente. É bem legal você deixar o miolo desse jeito aqui, tá? Retinho. Pra não ficar torto. Porque quando você voltar, ele vai simplesmente ficar armado. Certinho. Do jeitinho que deve ficar, tá? Ali, ó. Agora, eu vou cortar. Nós vamos alinhavar o segundo. Então, vamos lá, novamente, ó. Vou tirar o biquinho de pato. Vou dar uma arrumadinha aqui com vocês. Então, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Eu já venho cá pro meio, tá? O cinco. Agora, ó. Tirar aqui. Arrumar pra pegar todas as fitas. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ali, ó. Vou puxar. Deixa eu dar uma seladinha aqui. Fechei. Segurei. E agora, eu vou voltar, tá? Prontinho. Dessa forma aqui. Olha que lindo que ele fica. Tá? Agora, eu vou cortar a linha. Vou unir. Com a cola quente. Olha, gente. A bagunça que o tudão tá fazendo. Ó. Vou deixar secar. Vou deixar secar. E quando secar, é porque ele volta a consistência, tá? Olha que lindo que ele vai ficando. Ele fica assim em cima e dessa forma embaixo, tá? Então, eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui a base. Vou passar a cola quente. E vou encaixar ele aqui bem no meio. Gente, ele encaixa certinho, ó. Aqui, com aquele ponto que foi dado na base. Olha que lindo que fica. Olha lá. E vamos fazer o acabamento com a fita número 2 no bico de pato. Então, ó. Eu vou pegar aqui atrás, passar um pouquinho de cola aqui e aqui. Agora, eu vou pegar, ó. Vou pirar, passar a primeira volta. Cheguei aqui embaixo. Passar a cola quente. E vou colocar o bico de pato aqui. Vou passar por dentro aqui do bico de pato, tá? Vou dar a última voltinha. E vou arrumar aqui o meio, tá? Eu não tô usando aplique nesse modelinho. Quis fazê-lo assim. Depois, vou fazê-lo com aplique, com bordado de pérola, tá? Tranquei só trazer o passo a passo com a opção pra vocês aproveitarem as fitas, tá? Viu que não gasta muito. Um pouquinho, pouca coisa a mais de um metro de fita lisa. E 20 centímetros da temática. E tá aqui, ó. Essa super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu tô apaixonada. É ideal pra colocar o lacinho com o nome, né? De acrílico, com o nome NDF, tá? Dá pra você colocar aplique, fazer aquele trabalho com a pérola, chuva de pérola. E fica lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Tá aqui no bico de pato e na tiarinha. Uma super dica pra vocês, tá? E Lilian, qual a mensagem de hoje? Gente, eu compartilhei uma frase que eu queria que você começasse a semana bem focada nela. O sonho não se realiza. A não ser que ele se torne um objetivo. Só sonhar não vai trazer ele à realidade. Você precisa realizar. E pra realizar, você precisa ter atitude, ter fé, acreditar, se movimentar, gente. Bora, traz os nossos sonhos, das nossas realidades, nossos objetivos. Traça a meta. Porque tudo que a gente verdadeiramente quer, a gente consegue. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Fiquem com Deus e até a próxima dica.